Olá Virgem, tudo bem? Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Vou estar fazendo para vocês a previsão referente ao mês de julho de 2021 para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Caso essa leitura não ressoe com a sua situação atual, por favor, liberte para o universo. Boa sorte, uma excelente semana, um excelente mês. Não se esqueçam de dar uma olhadinha nos outros signos fortes no seu mapa, pois lá pode conter mensagens importantes para vocês, tá bom? Dito isso, vamos começar a leitura de vocês. Bastante energia positiva aqui. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver quais são as energias para o mês de julho. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Opa! As cartas viraram aqui. Muita calma nessa hora. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Mês de julho. Quais são as energias para o signo de Virgem? Opa! A gente começa aqui já logo de cara com a Rainha de Palos. Bastante energia de ação aqui, fogo, entusiasmo, criatividade, um pouquinho de malícia. Eu estou muito por dentro, hein? O que mais? Fala comigo, Tarô. O que mais você me divija? Sete de espadas, porém, não, todavia, né? Tem que ter um porém. Tem um gatinho aqui de alguém sendo pego no pulo do gato. O que vocês estão aprontando, hein, Virgem? Energia aqui de fogo. Dez de copas. Ui! Dez de copas. O que mais, filho de Virgem? Ui! O Papa. O Papa é a carta dos contratos, do casamento, da estabilidade familiar. Olha só, Virgem. Estou sentindo uma energia aqui de traição no casamento. Pode estar lidando aí com a energia de fogo, ares, leão e sagitário e forte energia de touro aqui. Ai, ai, hein? O que mais? O que mais você me divina? Obrigada. A carta da justiça. Ó, tem algo relacionado ao casamento. Ponto. Alguém foi pego aí pulando a cerca, tá? Desculpe o linguajar, mas eu gosto de passar uma mensagem clara do jeito que eu tô vendo aqui. Alguém foi pego pulando a cerca aqui. E para alguns envolve, sim, um casamento ou uma relação estável. Vocês têm aqui o Papa e a carta dos contratos, do casamento. Temos a justiça. Energia aqui de Libra. Ai, ai. Olha, para alguns aqui. Seis de espadas. Muitos aqui vão abandonar o barco. Depois de descobrir a verdade, tá? Roda da Fortuna girando aí. Muitos vão abandonar o barco. Ponto. Novamente. Vão abandonar. Essa situação, tá? Esse casamento, esse contrato, essa... Sei lá. Cavaleiro de espadas. É uma carta de movimento, de ação, de energias, de serem enérgicos na tomada de decisão. E é também uma carta de corte. Vocês têm duas cartas de corte aqui. Justiça é uma carta de corte também. Uma carta de decisão, de tomada de ação. Cavaleiro de espadas, ele corta. Muitos aqui vão optar em encerrar esse vínculo, tá? Pode ser um casamento, pode ser um casamento, pode ser uma união estável. Mas é algo que envolve um contrato aqui. É algo estabilizado que vocês têm um 10 de copas. É algo estável. Gente, eu estava pensando. Eu estava... Aqui as cartas, como que elas caem. Estava pensando em pensamento, né? Eu falei assim, só falta sair um rei de espadas aqui ou uma rainha de espadas. Que o corte é certo. Olha só o que cai aqui na mesa. O corte é certo, hein? Depois que vocês descobrirem o pulo dessa energia aqui de paus, muitos sim vão optar por encerrar esse contrato, essa união. Uma carta do julgamento. Outra carta que fala de decisão, de posicionamento. Muitos sim vão optar por rainha de copas, por encerrar essa união. Nossa, muita briga, disputa. Vixi. O que mais se indivíduo? Energia de libra, escorpião e os enamorados. A carta da dúvida. É uma carta também de triângulos. Amorosos. Energia aqui de gêmeos. Touro, escorpião, libra e alguém do elemento fogo. Sagitário, leão e aries, tá? Eu não sei de qual parte que foi ou vai ser esse pulo do gato, mas muitos aqui, literalmente, optando por encerrar esse contrato, essa união, esse casamento. A torre no fundo do deck. Gente. Finalização, tá? Finalização. Muitos vão, sim, optar por encerrar. Encerrar essa união, essa parceria. O imperador, vocês tomando as rédeas da situação de vocês com autoridade. Ai, virgem. É isso. Tá bem claro aqui, tá? Estampado na cara, pra quem quiser ver. Muitos vão se optar por encerrar. A lua. A lua. Ela até caiu invertida. Coisas escondidas, coisas ocultas. Uma união que não tinha verdade e o outro escondendo. A lua fala de coisas escondidas. Porém, todavia, vocês vão descobrir, né? E vão optar por encerrar. Por finalizar essa união, essa parceria, esse contrato, esse casamento. Seja de qual finalidade. O que mais se divide? Gente, gente. Leitura, hein? O que mais se divide? Mas é bem... É bem nítido aqui. Uma finalização, um contrato, tá? Pra quem tem tudo certinho aqui, vai envolver até justiça. Alguma causa na justiça. Finalização. É um 10 de paus. É uma carta que fala de peso, de fardo. De coisas ocultas aqui, com a lua. A lua invertida e um 10 de paus. Sofrimento. Uma carta de peso, de situação difícil. De segurar tudo nas costas. De repente, muitos virginianos aí levando o casamento às costas, sozinho, né? Sozinha. Um as de espadas. É o as da verdade. Vocês aí tomando a decisão baseada na verdade. No que foi descoberto aqui, né? Opa. O que mais? Sigo de virgem. Gente, tá claro aqui que vai finalizar uma união aqui. Opa. Duas cartas. A carta do sacrifício enforcado e o quatro de copas. O quatro de copas é uma carta que fala de insatisfação emocional. De se sentirem presos, amarrados a uma situação que não traz satisfação emocional nenhuma. Muito pelo contrário. Traz, é fardo. Peso. Peso de todos os sentidos. Coisas ocultas, escondidas nessa união, nesse casamento, nesse contrato. Que vocês não viam até então, tá? Que vocês não viam. Vocês não tinham clareza disso. Vou tirar mais uma. Ai, virgem. Ai, ai, hein? O que mais? Eu falei as energias? Falei, né? Tem peixes. Tem câncer. Tem gêmeos. Nossa, nunca vi uma leitura cheia. Tem todos os signos aqui. Mais forte. Gêmeos. Escorpião. Touro. Libra. Câncer. E peixes. Mais uma, por favor. O sol. Olha. Depois que vocês passarem por essa etapa. O sol volta a brilhar aí no caminho de vocês. Energia aqui de leão também. Energia aqui de leão também. É, virgem. Vou tirar uma mensagem aqui com o Jardim dos Anjos. Mas assim, tá bem claro. Que haverá uma finalização de uma união aqui. Pode ser também algo relacionado ao setor profissional, tá? Que envolve justiça, leis, papéis, organização. Mas pra mim tá nítido aqui casamento. Finalização de casamento. Onde tinham coisas escondidas. Tinham muitas brigas, conflitos. Um lado só se sacrificava nessa relação. E o outro não. O outro não se doava. Muito pelo contrário. Eu vejo aqui que essa outra parte é uma pessoa dissimulada. Uma pessoa que escondiam coisas. Muitos segredos, coisas ocultas e triângulos. Muito triângulo aqui. Porém vocês vão descobrir, tá? E a partir dessa descoberta aqui do pulo do gato. Isso aqui é aquela situação que a pessoa é pega na boca da botija. Você vai tomar a ação de cortar. Finalizar, afindar essa união. Veja lá de qual... De qual parte, né? Enfim. Vocês apliquem aí, tá? Na situação de vocês. Vamos tirar uma mensagem aqui com o Jardim dos Anjos. Enfim. Mas a boa notícia é que no final do túnel sempre tem uma luz. Sempre tem. O sol sempre volta a brilhar. Gente, independente de qual for a situação que a gente passa, lá na frente tem sempre algo melhor no caminho. De repente aqui é até uma libertação. Então, libertando aqui de algo que só traz peso. A verdade é essa. Vamos tirar uma mensagem aqui. Para a Virgem mês de julho. Ai, Virgem. Inspiração. Ó, belíssima carta. Esta carta diz o seguinte, Virgem. Se a inspiração veio a você hoje, existem energias angelicais dispostas a ajudá-lo a realizar de modo divino uma tarefa criativa. Não importa se você esteja precisando dessa ajuda para estudar, escrever, pintar, cantar ou solucionar um problema complicado. Lembra que eu falei do problema complicado? Pois é. Pare por um momento de se esforçar e feche os olhos. Busque entrar em contato com as energias inspiradoras. Sinta a inspiração dessa energia, a beleza, a virtude e a sabedoria disponíveis a você. Fluídas como nunca. Você está prestes a realizar esta tarefa divinamente. Acredite, 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 virgem. É isso que eu tenho para vocês, para o mês de julho. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Seja qual for a decisão que vocês irão tomar ou a ação, façam baseado na verdade de vocês. Sigam em frente, tenham fé que os caminhos vão se abrir novamente, o sol sempre volta a brilhar. Não importa qual a situação que vocês estejam vivenciando neste exato momento. Tá bom? É isso. Boa sorte, bom mês. Fiquem com Deus e até semana que vem com as nossas leituras atemporais. Beijão, tchau, tchau.